O passado não ficou, tudo aquilo que tu fez Quantas provas enfrentou, quantas guerras que surgiu Foi valente e resistiu O meu coração se abria, para vós o teu Senhor Quantas coisas se abrigiam, mas o dom do Criador Como escudo se formou Quem te valorizou, mas eu sei o teu valor Não te deixarei assim Chegarás até o fim Que a bandeira tu levantarás Pois alegre tarde está E o céu se alegrará Tudo o que te prometi Céus e pés passarão Mas o que eu falei, eu te confio Agora eu vou te chorar Hoje cheio das minhas mãos Eu vou me envolver Tua alma no meu ser Nesta terra tu não morrerá Eu vou me envolver Eu vou me envolver Já um anjo te expliquei Na tua vitória entregar Ninguém te valorizou Mas eu sei o teu valor Mas eu sei o teu valor Não te deixarei assim Chegarás até o fim E a bandeira tu levantarás E a bandeira tu levantarás Hoje a decreta está E o céu se alegrará Tudo o que te prometi Céus e pés passarão Pois o que eu falei, eu te confio Não te deixarei assim Chegarás até o fim E a bandeira tu levantarás Pois já tem critério do estado E o céu se alegrará Tudo que te prometi Se as critérias passarão Mas o tempo além Adivinir 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 Obrigado.